Zé Goudeus, o que foi de aparecer nessa semana para apresentar sua defesa para os senadores? O senhor que é do mesmo partido, o senhor que caminhou com ele na última campanha, como é que o senhor está vendo essa situação da soltura dele? O senhor acha que é possível ele conseguir provar a sua inocência? Se é possível ou não, vai depender dele dos argumentos que ele eventualmente tenha para fazer sua defesa. A verdade é que as acusações são sérias, são profundas, são, diria, pesadas. E a situação dele, queira ou não, cria um constrangimento no Senado Federal. Ele saiu, mas ele está com detenção domiciliar, prisão domiciliar, seja o que for, tem que vir da casa para o Senado, do Senado para casa. É uma situação muito difícil. Agora, indiscutivelmente, o segundo aspecto é de que a soltura dele permite ele poder articular melhor a sua defesa e poder tentar fazer as justificativas, tem que fazer os seus pares no Senado para eventualmente ser absorvido, esse é o grande desafio, ser absorvido pela comissão de ética. Minha última pergunta, deputado, e o partido está com ele nesse momento? O partido tem a expectativa de que ele tenha os elementos suficientes para provar a sua inocência. E nós partimos do princípio que todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. É o poder que ele tem para fazer isso, para a partir daí o partido tomar uma definição. Penso, eu não sou dirigente do PT, mas penso nessa forma.